Música Padre Abitus José Britis Casimiro, Morícia Aldeia Ailelu, Sucu Geolima, Posto Administrativo Ratulia, Município Hermera, e halorong nem fulam fevereiro tinan rihong ida atusia walu nulo resimlima. Oang Roussi Geferino Casimiro, no Saturnina Martins. Padre Abitunu dar amululik fong, no amululik modelo dia, simples no haraik ang, no disponível batempo hotu. I halorong nem fulam zunho tinan rihong ida atusia walu nulo resim nem, simu sacramento batismo russi reverendíssimo Padre Mário do Carmo Belo Matebian, e a missão antiga igreja São Francisco Xavier Atulia. I halorong san nulo resim walu fulam setembro tinan rihong ida atusia sian nulo resim tolo, simu sacramento primeiro comunhão russi reverendíssimo Padre Mário do Carmo Belo Matebian, e a igreja São Francisco Xavier Nartuto. I halorong san nulo resim walu fulam novembro tinan rihong ida atusia walu nulo resim tolo, simu sacramento crisma russi reverendíssimo Bispo Dom Alberto Ricardo da Silva Matebian, e a igreja parroquia Sagrada Coração de Jesus Pecora. I hatinan rihong ida atusia sian nulo resim tolo, totinan rihong ida atusia sian nulo resim nem, halau nistudu pre-primária ia SDN nulo lima nulo resim walu tata ailelo. I halorong san nulo resim walu fulam novembro tinan rihong ida atusia sian nulo resim tolo, halau nistudu pre-primária ia SDN nulo lima nulo resim walu, halau nistudu pre-primária ia SDN nulo lima nulo tata ailelo. I halorong san nulo resim walu fulam novembro tinan rihong ida atusia sian nulo resim walu, halau nistudu pre-primária ia SDN nulo lima nulo tata ailelo. H nanu ne ea tina rihong ruatoti na rihong luatolu, halau nistudu pre-secundária ia Escola Pública 20 de setembro Ratholia. Remata tean estudu pre-secundária i as tina rihong ruatolu. Padre Habito Britis continua ne estudu ensino secundário ia Escola Público 10 de dezembro o Moro-Dili. Ao mesmo tempo, ajudamos e a Programa História para o Futuro e a Casa de Produção Audiovisual, ou CPA, Xinarate Taibesi Dili. E a loronroa nulo recintolo fulam setembro tinanrihonruanen, padre habito a unha estudo e a seminário menor Nossa Senhora de Fátima Balidi, to fulanzúlio tinanrihonruerito. E a loronroa nulo recintolo fulam outubro tinanrihonrua hito, to loronroa nulo agosto tinanrihonrua sia, halau ni estudo e a seminário Anu Propeodético, ou Anu Espiritualidade, São João Maria Vianne Becora. I a loronroa nulo recintolo fulam setembro tinanrihonrua sia, to loronroa nulo fulam outubro tinanrihonrua sanolo recinnem, untenuan e a formação ba vida sacerdote niang, i a seminário maior interdecezano São Pedro no São Paulo Fatumeta Dili. Entretinanrihonrua sia, totinanrihonrua sanolo recintolo, a sai curso Licenciatura Teologia e Instituto Superior Filosofia e de Teologia Donzai Megárcia Golar Fatumeta Dili. Nebe conclui o trabalho conclusivo, o título A Esperança do Novo Céu e a Novo Terra. Nebe ni etema fotihusu segundo livro Apocalipse, capítulo Sanulo Resinrua, versículo Ida Tovalu. I a loronroa nulo recintolo tinanrihonrua sanulo recintolo, simu orden leitorado no acolitado, i a seminário maior interdecezano São Pedro no São Paulo Fatumeta, russi reverendíssimo Dom Norberto do Amaral, bispo de Ocese Maliana, i a festa solenidade São Pedro no São Paulo nia loron. I a loron nem fulang novembro tinanrihonrua sanulo recintolo, to loron walo fulanganeiro tinanrihonrua sanulo recintolo, padre habito halau pastoral filosofia, i a centro publicação da diocese Dili ou Seara, casa de São Paulo II Licidere. I a tempo haneçã, halau mos assistência pastoral i a paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus P2. I a loron walo fulanganeiro tinanrihonrua sanulo recintolo, to loron sanulo recintolo fulanganeiro tinanrihonrua sanulo recintolo, halau pastoral telosia niang, i a emissora católica rádio timor kmanek lia na infeto maloa a iloclarandili. Ao mesmo tempo, tulumos i a capela monumento São João Paulo II Tacitolo. I a loron sanulo recintia fulanganeiro tinanrihonrua sanulo recintolo, padre habito halau pastoral pre-diacononien, i a paróquia Santo Antônio Motel Dili. I a loron sanulo recintola fulanganeiro tinanrihonrua sanulo recintolo, i a loron solenidade São José, marido de Virgem Santa Maria, simu ordenação diaconal, husi reverendíssimo Dom Virzilio do Carmo da Silva SDB, bispo da Diocese Dili, i a Catedral Dili, i a loron sanulo recintia fulanganeiro tinanrihonrua sanulo recintolo, simu ordenação sacerdotal, husi reverendíssimo Dom Virzilio do Carmo da Silva SDB, bispo Diocese Dili, i a igreja paróquia Nossa Senhora da Graça Gleno Hermera. No lema banailulik niang makhau nunca halu hao, nebefoti husi livro profeita Isaías capítulo hatnulu recintia, versículo sanulo recintilima. i a tinanrihonrua sanulo recintia, to o rinloron halauknar no dar economato i a seminario maior diocesano São Pedro no São Paulo Fatumeta Dili. no i a loron ruanulo recintia fulang agosto tinanrihonrua ruanulo recintia, i a memoria Nossa Senhora da Rainha, Padre Abito Zusebritis Casimiro Husikela Itahoto, hodifila hikajba amang maromaknya kadunan santu. i a fosfamilia Padre Abito Brites senti trişti tebes, tambaho esforzu tomako si familia makhalu nyesai ona na iluli, mai beho tinan baludeit simuknar ikusmonu ihadalangklarang que não se tornou a lutar. Eu soube por isso que eu soube. Eu soube que eu soube. Eu soube que eu soube. Eu soube que eu soube. Eu quero dizer que a família, eu quero dizer que a família é uma família. Eu quero dizer que a família era uma pessoa que não era. Quando eu adorçava, eu conheci primeiro, eu fui para a terra, segundo, eu fui para a terra, terceiro e eu fui para a terra. O que é isso? E que as coisas regalas, a um beneficiário com a vontade de fazer. A saúde que nasceu e todas as coisas, eles morrem do seu corpo. Eles nos ajudaram. E a gente se descer. Nós somos civiles e eles não tinham de merda. Nós não tinham de merda... Nós não tinham de merda de rar no fundo. Nós tínhamos na família com seu pai... quando os irmãos se calam, A espécie de descanso lhe responde com Sol. Invitou seu salão. A espécie de descanso. são os outros pelos Sales, e nem o que a gente a vida é uma bíocada. Você tá contente ao nosso trabalho. Você está no peço. A vida é muito importante. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br 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 Baita-nha Andrasek, baita-nha Oan, no baita-nha B-1 Sira, que a Zera-Sau. Boço, halo é meu que te dá, meu senhor. Televisão GMN, antes de nós, RTT, nós, Russo. Sempre Russo, não é, a mim, e a mim, a delega, a MULIK, PALUNEB, a MULIK, PALUNEB, a MULIK, PENCH, e já, programa, a Televisão Neniano. E, minha bá, me preparado, me prepara dia, me apresenta meus dias, e, minha bá, me apresenta meus dias, minha bá, me��� 만들, a minha bá, me apresenta, a minha bá, me apresenta meus dias, quandopellas são nãoوا, eu, a negra, a legenda e a domina existem sem o Evangelho, sempre, sem o limite, nós, então, a MULIK, A MULIK, a MULIK, a Interior, pararuk Espaço, e, emagre, meus, a televisão, O que é o Senhor? Itaiai direto atu goza mores. Itaiaiai deveres. Atau halauknar nebe itaiai eka itaasumi hoy ita ninia responsabilidade toma. Tolu bolu malu hamutuk, dadam malu hamutuk, luri baha halog herak nebe dia. Puntu dahad, ita kontenti hobuat nebe furak. Quem, seja que você tenha gostado. Quem, seja que você tenha gostado. Quem, seja que você tenha gostado de você, em que possam agradecer a todos os que nos conhecem. Ponto da lima, quem, seja que você tenha gostado por assistir o que nós nos conhecemos. Porém, é que você tenha gostado. oi, nem caideicos, carmetem o princípio de igre mudar virtudes teologais todo. Fier laranetim no domingo ou fé esperança no caridade. Vem com o Senhor. Frater Francisco Xavier Barros Nebe representa Frater Cira Roto e a Seminário Maior São Pedro e São Paulo Fatumeta, até tem catac, oi, hira, rona, novidade, marroma, bolu, ricas, Padre Abito Sira Roto Hacfoda, laran, tristi, no lá contebe estamba durante Padre Abito Brites sai o na mão ba Sira, no iha vontade rode ajuda Sira, hamotuk iha qualquer tempo. Frater Francisco Hactuir Padre Abito ema nebe simples, haraikang no gosta ajuda ema Roto nebe precisa fizerem Tulum. Orelha é um colega ato sorua ato loresin a me senti tristi a me senti lakon banheira, rona, notícia, tristez kata padre Abito lai etiona. Bai banhe, depois de atividade Sira Roto, a me hakmate kato estudar. Na o acontecimento de horkara, banheira, depois de reza terço, a me hakmate k'hididak nefatin, o nosso filho é um desastre, e depois a nossa vida. Eu me sinto triste, eu me sinto triste. Eu me sinto triste, porque eu não me sinto triste, porque eu me sinto muito, porque eu te sinto muito. Eu te sinto muito no serviço, porque eu te sinto muito. Eu te sinto muito simples, eu te sinto muito, e ainda não é disponível no momento em todo. Quando a gente está em casa, a gente está em casa no dia, a gente tem sempre uma iniciativa para a próxima a gente, onde a gente está em casa, a gente está em casa, e a gente está em casa, e a gente está em casa. Simplesmente, a gente está triste, e agora a gente está triste, porque não é muito bom. Muito obrigado. Obrigado, Padre Abito Brites, e agora a gente está em casa durante o dia, e o programa de vida espiritual GEMEN TV. TELESPETADORES GEMEN TELESPETADORES GEMEN MANU LINH IA IGRESA LA IA VONTADE ATU SEMO E FUNAN ROSA IA ALTAR SANTO MONO RONONONO IA ESTUDIO GEMEN TV O HASSUL ILEA FUANDOMIN CRISTUNIA O DIHA TUDO DALA MASIRA NEBELA O SALADALA A FORÇA SIRA NEBELA COM VONTADE ATURA DOMI MAI BE O RIN, LIANE NA FILA BAMATA WEM RATUDO MAI AMI ONI A JORNADA IKUS IHA MUNDO ADEUS, ADEUS, ADEUS AMO ABITOS OZEBRITIS CASIMIRO DISCANSA EM PAO . Amém. 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 Amém.